De um lado o Afonso, e de um outro lado o André, e todos mais como vencedor do desafio dos anos passados aí. Tanto o Afonso quanto o Blade tem uma pistola aí com o Reino Pop, ou seja, agora vai ser uma batalha de titãs, hein mano? Batalha de titãs. Certo? E aí DJ? Então vamos correr com o Pop aí! Faz uma doente para os Pop aí, Leandro! Diga da Rafa! Diga da Rafa! Vira! Banda a torcida primeiro! Diga da Rafa! Sai! Viva! Viva! Vamos lá. 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 1, 2, 3. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.